Depois de 11 anos usando o Max, eu voltei a ser um Windows Boy de novo. E nesse vídeo, você vai entender como e porquê. Mas antes, um passeio com o Sr. Vaca. Agora, eu sou o usuário Windows. Bom, gente, é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Costa. Eu sou psicólogo e eu sou entusiasta de computadores desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro computador foi na década de 80. Aqueles computadores que você... Tipo um MSX, para você passar um programa para dentro dele, você tinha que usar um gravador de fita cassete. Mas de lá para cá, as coisas mudaram bastante. Eu passei uma boa parte dos anos 90 e do começo do século XXI, usando máquinas Windows e Linux também. Usei muito Linux. E aí, em 2009, eu comprei meu primeiro MacBook, aquele branquinho. Logo depois, dois anos depois, eu pulei para um MacBook Pro Unibody, que era um Core 2 Duo. E, algum tempo depois, eu tive um MacBook Air de 11 polegadas, o primeiro que saiu em 2011. E, em 2014, eu comprei o meu quarto Mac, que era o MacBook Air, que durou seis anos. Ainda, na verdade, ainda é dura, ainda está funcionando e eu não tenho planos de vender imediatamente. Eu digo imediatamente porque, primeiro, eu estou passando por um período de transição entre o MacOS e o Windows. Estou tentando descobrir quais são as ferramentas para Mac que foram lançadas no Windows. E, para a minha felicidade, boa parte do meu canivete suíço de aplicativos tem correspondente no mundo Windows. Ou tem mesmo uma versão no mundo Windows. O iThoughts, por exemplo, o iThoughts X, quando foi lançado, para Mac, que primeiro surgiu no mundo iOS, que eu tinha já no tablet, no iPad, tive no iPhone e tudo mais. Mas é um aplicativo poderosíssimo de mind mapping. Ele tem uma versão para Windows e eu consegui 70% de desconto conversando com o desenvolvedor. Então, assim, eu estou começando a dar meu jeitinho. A parte mais difícil é a edição de vídeo, que eu migrei. Uma das coisas que eu tinha em mente ao migrar seria esse detalhe. Eu vou trabalhar muito com vídeo em 2021. Já estou começando a preparar esse material que vai ser comercializado em 2021, relacionado com a minha área de atuação e relacionado também com produtividade. Então, eu preciso de um computador parrudo, que possa fazer várias coisas ao mesmo tempo, para que eu trabalhe com tranquilidade, com suavidade. E o Mac já não me dava isso há um bom tempo. Ele andava engasgando, ele tinha... Os alto-falantes dele já tinham pifado. Ele estava pifando item por item. Por último, a bateria me deu um aviso. Ela ainda funciona bem, mas ele sugere... O software, né? O Catalina, que é o último macOS, já estava sugerindo que eu trocasse a bateria. Eu nem sei quanto custa uma bateria de Mac, mas tudo relacionado à Apple ficou muito caro no Brasil. Basta você ver o preço para você ter um notebook novo de entrada, um Core i3. Você paga pelo menos R$ 15 mil. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Comecei também a fazer algumas estratégias. Comecei a realizar umas estratégias de adaptação. Da memória muscular, dos dedos, né? Também comecei a ler sobre o Windows. Comecei a ver tutoriais na internet sobre o Windows. Cheguei a virtualizar o Windows dentro do Mac, mas foi um desastre, porque a lentidão era impossível. Para vocês terem ideia, esse meu Mac, que é um MacBook Air de 2014, ele tem um Core i5 da época, da última geração de 2014, com 4 GB de RAM e com placa de vídeo integrada no processador. Isso me dá uma performance bem média com vídeo. Eu posso fazer até com vídeos em 1080p e edito com tranquilidade, mas eles vão... Se eu puser um vídeo 4K, ele nem reproduz o vídeo, na verdade. Ele fica achando ruim ali, fica largando o frame pelo meio do caminho, porque não consegue reproduzir o vídeo em 4K. Muito bem que eu não tenho um monitor em 4K, meus monitores são todos 1080p, né? E eu tenho uma TV em 4K, mas eu não vou trabalhar na minha TV, que é uma coisa que, sei lá, gasta energia, emite muito calor. Não é o ideal trabalhar numa TV. O ideal é trabalhar num monitor, que é desenhado para isso, né? Desenhado para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, eu pensei, não vou poder comprar um Mac novo, que tenha poder de processamento para as tarefas que eu tenho em mente fazer no próximo ano. Eu não tenho um computador com Windows que tenha uma configuração bacana para lidar com isso. É o ideal que seja um laptop. Eu também não gosto muito de trabalhar com desktop, porque eu trabalho com pacientes usando o computador. Eu uso estratégias de edição de vídeo com paciente, edição de podcast. Podcast estava dando com o MacBook Air ainda, mas esse Mac realmente está pifando aos poucos, componente por componente. Eu antecipando a situação, há mais ou menos um mês, comecei a pesquisar preço de laptop parrudo, suficientemente parrudo para aguentar meu fluxo de trabalho. E cheguei em duas opções. Uma delas girava em torno de R$ 7.000, de R$ 7.500, R$ 7.600. Eu terminei comprando no varejo, porque eu não sei esperar. Se fosse no site da Dell, seria talvez uns R$ 300, R$ 400 mais barato. Eu terminei comprando esse Dell Inspiron, que é o Dell Inspiron 15, de 15 polegadas, R$ 5.000. A versão dele está aí, nesse etiquetazinho que você está vendo no overlay. E, enfim... Não foi uma coisa que eu comprei e abracei. Foi uma coisa que eu comprei e fiquei... Bom, tem um bocado de tarefa para eu fazer com esse troço. Aí eu pus meu Mac numa gaveta e eu comecei a trabalhar exclusivamente com Windows. É o que eu tenho feito nos últimos quatro dias. E eu tenho passado boas horas da noite editando vídeo nele. Não tem... A opção de screencasting que tem para Mac, que é a melhor que eu considero, que é o ScreenFlow, é o que eu uso. Todo ano eu renovo. Esse ano eu já paguei, inclusive. ScreenFlow não tem para a plataforma Windows. E aí eu fui atrás daquele outro Camtasia. Aquilo é muito caro. Uma licença é vendida em dólar e o dólar está nas alturas. Então eu gastaria em torno de quase mil reais, setecentos e tantos reais num software. E eu disse, não, deve ter opções no mundo Windows. E aí eu saí catando e achei o On The Share Filmora. E o OBS, que eu já usava no Mac, mas que no Mac ele não funcionava legal. Ele sempre tinha um atraso de áudio e tudo mais e tal. E aqui, nessa configuração que eu tenho, ele está funcionando bem. Então o que é que eu tenho agora? Eu tenho o Mac, vocês viram os dois aí, nessa brincadeirazinha da entrada. E tenho esse Inspiron 5000, que tem 16 GB de RAM. Tem um processador Core i7 de décima geração. A última geração que foi lançada agora em 2020. Esse computador é o Inspiron 15 5000 de 2020. Com essa configuração. Tem um códigozinho aí, que vocês viram no overlay. Ele tem uma placa NVIDIA. Eu acho que, se não me engano, é a GX250. Essas placas têm os nomes confusos. E eu venho do mundo Mac, onde você diz Macbook late 2014, todo mundo sabe o que é, o que é que tem dentro. Não tem tanta variabilidade assim. No mundo Windows, você tem que conhecer as taxas 2 GB de RAM, de memória de vídeo, para poder trabalhar bem com 4K. Quer dizer, tem que ter pelo menos 4 GB. Esse tem 2 GB. Então, ele sofre para a Dedel, para trabalhar com 4K. Eu tentei fazer uma experiência agora. Eu vou continuar no 1080p, até porque a maioria das pessoas usam 1080p. E aí, já tinha aumentado minha taxa de captura para 2.7K, tanto no smartphone, quanto na GoPro, e nos outros dispositivos que eu tenho. Eu tenho uma câmera também que grava em 4K, só que é uma câmera esférica. O 4K é distribuído. E o que a gente vê na tela é só um frame de 1080p. Então, não pesa. Realmente, para você trabalhar com esse tipo de arquivo, dá para eu botar keyframes e fazer muita coisa legal sem necessariamente o computador sofrer muito. Mas aí, eu achei a opção mais conveniente para mim foi o Wondershare Filmora. Eu não sou o cara que trabalha com Premiere, nem com... Eu trabalhava com um aplicativo muito simples para editar vídeo no Mac, que faz muita coisa legal de forma automática. E essa coisa de ele trabalhar de forma automática tem esse detalhe. O teu vídeo fica meio standard. Eu não sou profissional de vídeo e nem pretendo ser. Eu vou trabalhar mais com edição de vídeo, mas principalmente de palestra, de vídeo-aula, que você faz e corta aqui, corta ali, coloca uns efeitos especiais brincando com quem está assistindo e pronto. Joga na internet. Então, o vídeo para a internet não é como se eu fosse trabalhar para a televisão ou para o cinema, que requereria realmente um computador extremamente potente. Eu só tenho que passar longe do 4K mesmo. Porque mesmo eu fazendo proxy no Wondershare, eu estou tendo dificuldade de trabalhar com 4K. Talvez tenha alguma configuração que eu tenha que mexer, porque existe isso. Uma coisa que eu comecei a ver de novo, eu tinha me esquecido como é que é você ser babado no sistema operacional. O Windows, às vezes, precisa que você desfragmente. Eu pensei que isso tinha acabado, mas não acabou. Continua. Tem lá a opção de desfragmentar. Até fez isso, nem precisava. Tem o Macafre ali, alerta, o tempo todo escaneando todos aqueles aplicativos. Vem uma licença de, sei lá, 15 meses desse troço aí no meu computador. eu não gosto da Macafre, eu não gosto de antivírus, dá a impressão muito grande que aquela, me acho parecido com aquela taxa de proteção que a máfia faz, que chega para ti e diz é tanto para eu proteger o teu negócio. O cara fala de quem? Proteger de quem? Eles falam de mim. Enfim, eu sempre achei antivírus que rouba, processa a minha da tua máquina. O fato é que, como ela tem muito processamento e muita memória, não tem mexido muito o saco, não. Dá para conviver. A construção do aparelho não tem a mesma característica premium. O que eu queria, que realmente seria um upgrade mais sentido do que foi o Inspiron, seria o XPS 13 pelos reviews que eu vi. Mas ele está 11.500, pelo menos o que eu quero. e não cabe no meu orçamento no momento. Esse Kobe esticando. É um notebook que é caro, é bonito, não acho feio de forma alguma. A tampa dele é de alumínio, o Dell que eu estou falando. O corpo é de um tipo de liga plástica. A tela fica ligeiramente, é muito fina, ela fica ligeiramente flexível. Isso me incomoda um pouco. quando você segura ele pela dobradiça, ele tende a ficar encostando as duas partes, as duas metades, se você apertar muito, tem uma borracha se separando, e dá uma sensação de fragilidade num objeto que é muito caro, vamos combinar, mais de 7 mil reais. O preço disparou depois dessa última alta do dólar, que está mais de 5 reais. mas enfim, estou começando a me adaptar ao Filmora. Comecei como um Newbie total. Já tinha baixado a versão de avaliação lá no Mac, mas eu olhei, poxa, isso aqui, comparado com ScreenFlow, é perda de tempo e nem me interessei muito. Voltei para o ScreenFlow, porque o ScreenFlow tem coisas que eu tenho que montar item por item no Filmora, e o ScreenFlow tem um preview, tem um efeito de vídeo que eu jogo em cima, estica o efeito, ele se espalha, enfim, eu já domino completamente o fluxo de trabalho. Com o Filmora eu estou fazendo vários vídeos experimentais caseiros, esse é um deles, na verdade, eu deixei para fazer depois de 4 dias, porque eu tenho feito outros, uma viagem que eu fiz para a Itália no ano passado, com a minha esposa e meus pais, eu estou fazendo pequenos vídeos experimentais para poder ir começando a pegar o jeito do aplicativo, o jeito de fazer as coisas vai mudar completamente, mas tem alguns aplicativos que eu posso fazer a transposição, como eu falei já do iThoughts, tem o Audacity, tem, deixa eu ver o que mais, muita coisa que eu instalei aqui que eu já tinha, aplicativos que eu tinha, que inclusive o serial funciona tranquilamente, mesmo a outra versão sendo para Mac, eu usando o mesmo serial, ele libera o meu uso da versão Windows do aplicativo, é o caso, por exemplo, do Ion Timeline, que eu só ainda não consegui fazer isso porque eu comprei na Mac Store, então eu contatei o desenvolvedor e ele ainda não me respondeu a respeito, mandei o recibo lá da minha compra, porque eu já tinha lido, não sei se foi no website dele, onde foi que a gente consegue 100% de desconto na versão Windows quando você comprou a versão Mac, no caso do iThoughts HD, ele me deu 70% de desconto, que é um desconto muito considerável, sairia mais ou menos 150 reais o aplicativo em dólar, e para mim saiu por 50, então foi muito significativo o desconto, o iThoughts HD eu uso bastante inclusive para apresentar o esquema de mind mapping que cabe imagem, cabe um monte de coisa e substitui perfeitamente um powerpoint da vida de uma maneira até acho que organiza o conhecimento de uma maneira mais tranquila, mais global, mais esticada, enfim, eu gosto mais. E, por fim, a grande, a minha grande dificuldade de adaptação tem sido o Onda Sherry Filmora, ele é um programa relativamente poderoso, se você olhar na internet tem um bocado de gente fazendo um monte de coisa bacana com ele, embora ele seja um programa meio trabalhoso. Eu baixei também por desencargo de consciência um DaVinci Resolve gratuito para ver se eu consigo trabalhar com ele. Abri a interface achei complicadésimo, não sei nem para onde vai, eu sou realmente um cara amador, não tenho a menor condição de eu me acercar daquilo rapidamente, eu preciso mesmo de um tempo de aprendizagem. Mas como eu sou assinante do LinkedIn Learning, resolvi fazer isso por mim esse ano, tem uns cursos lá sobre DaVinci Resolve eu já estou fazendo, só para ir me familiarizando com outras alternativas também, ele é gratuito, e é um software muito poderoso, eu já vi que as restrições para a versão paga, são mínimas, não tem marca d'água, não tem nada, o Onda Share não, ele tem uma política, inclusive uma política de marketing muito agressiva, não gosto muito desse estilo deles de marketing, mas enfim, é o jeito que eles trabalham. E está faltando o Scrivener, que é um aplicativo que eu gosto muito, tem para Windows, mas provavelmente eu terei que comprar novamente, então eu vou refazendo a minha biblioteca de aplicativos mês a mês, porque agora fiquei com a prestação do computador por um bom tempo, uns 10 meses para dar conta. O motivo principal é financeiro, não tem como ficar no mundo Apple comprando máquinas novas, eu não consigo nem ficar no mundo Android comprando máquinas novas, eu comprei o S9 no ano do S10, já estamos no S20, provavelmente eu não vou comprar o S10, talvez eu vá comprar o S20 no ano que vem, porque o meu S9 está me atendendo muito bem ainda, então eu compro sempre a melhor coisa de dois anos atrás ou do ano passado, dependendo das condições financeiras do momento. E o Brasil está entrando nessa crise imensa, que enfim, eu não vou nem discutir aqui porque o objetivo não é política, nem econômica, é só falar um pouco dessa transição. E esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou falar os passos que eu dei, as coisas que eu fiz, as dificuldades que eu enfrentei e as soluções que eu terminei conseguindo para quem está nessa situação que eu acho que não é pouca gente. Eu mandei uma foto do meu Dell Inspiron com a câmera da Samsung que eu acho linda do lado, que essa também é a hora dos pobres de comprar, uma dica aí para vocês, saiu de linha e ainda dá para você usar uns bons anos antes de eles descontinuarem todos os softwares e mesmo depois que eles descontinuarem a gente consegue usá-la e usar outros softwares para costurar os vídeos ou mesmo usá-la como câmera de mão porque ela pega ela tem lentes amplas, enfim, dá para fazer isso normalmente. Ao longo dos anos ela vai perdendo funcionalidade, mas eu consegui comprar uma câmera que saiu vendida a R$ 2.500 por R$ 1.500 então eu acho que foi um bom investimento e estou brincando muito com ela e vou usá-la para fazer vídeo com várias câmeras porque ela é uma câmera de 180 e 360 mas o Filmora eu já vi que ele tem um gimmick para poder desdistorcer os vídeos, você faz aquele wide e ele pega e ajeita de volta no normal. Então é isso, gente, esse é o primeiro vídeo é só uma conversão essa inicial para falar como é que eu estou me sentindo nessa mudança não acho que está ruim não. No começo eu fiquei mais frustrado porque o começo da linha da curva de aprendizagem é sempre mais difícil você tem que prestar mais atenção você tem que ficar mais atento você tem que trabalhar mais horas com aquela máquina para se acostumar mas como ponto positivo a tela é muito boa é bem brilhante e ela é fininha é elegante ela quase não tem borda e tem como ela é de 15 polegadas eu nunca tinha tido um laptop de 15 polegadas ela é bem como é que se diz imersiva você assiste um filme você se transporta porque ela fica ali perto de você e tem 15 polegadas enfim é bem legal o som é enfim mediano é um som de laptop dois alto-falantes debaixo do laptop que é a pior escolha que o cara pode suas urelhas são em cima e os alto-falantes são embaixo imagina o engenheiro como é inteligente os últimos tem colocado os alto-falantes cada um de um lado do teclado como o último MacBook Pro de 16 polegadas se você erguer o laptop ele fica na direção do seu ouvido é se não tem aquela filosofia mesmo do enfiar lá que a galera compra porque a Dell tem perfil para vários tipos de consumidores e eu estava precisando de uma máquina parruda e fui nele eu acho que não fiz uma má escolha talvez eu pudesse ter esperado um pouco mais e entrar num Dell XPS quando ele baixasse um pouco o preço é uma máquina que as pessoas estão gostando muito é um substituto a altura para um Macbook esse aqui enfim tirando a fragilidade que ele aparenta que eu nem sei se é tão frágil como ele aparenta tem muitas outras qualidades que eu poderia citar ele tem porta HDMI que Mac nenhum tem agora é tudo USB-C e só ele tem uma porta USB-C capaz de transmitir vídeo capaz de você colocar um dongle daqueles que expande para 3 HDMI e trabalhar com vários monitores tem como fazer isso ele tem 3 portas USB uma 2.0 e duas 3.0 tá e ele tem um carregador daqueles antigos convencionais antigos que eu digo assim do tempo que eu usava Windows que é uma bananinha assim que você encaixa e eu super feliz com o meu MagSafe que o meu tinha se esfolado completamente eu comprei há muito pouco tempo dois meses atrás um MagSafe novo mas pelo menos eu tenho um conjunto completo para vender quando chegar a hora e se for o caso de todo modo eu tenho um Mac e um Windows agora e antes eu não tinha acesso a plataforma Windows então talvez eu possa usar o Mac para umas coisas e o Windows para outras coisas nada impede que eu possa fazer isso tá eu estou inicialmente me restringindo a Windows porque eu tenho que aprender né no tempo que eu saí eu acho que estava o que rapaz tinha que tipo de Windows naquela época acho que era o Windows 7 acho que era isso em 2009 acho que era isso tinha saído do Windows ME que tinha sido grande ah era Vista era o Windows Vista pronto tinha sido saído do fracasso do Windows ME para o fracasso do Windows Vista né e eu saí de lá já assim puto com a Microsoft com os bugs que tinha né com um troço que ficava perguntando o tempo todo se podia se podia se podia e tinha o Linux que eu passei um tempo muito entusiasta e até imaginei possibilidade de instalar Linux no meu Dell porque os Dell costumam ser amigáveis as distribuições Linux mas essa máquina é tão poderosa que talvez eu possa até virtualizar o Linux dentro dela sem muita perda de performance se for para fazer uma coisa mais esotérica tipo algum programinha em Python que eu queira ou posso programar no Windows mesmo que eles agora tem o PowerShell que é uma versão turbinada do CMD deles da linha de comando que suporta um Bash completo nem sei se é o Bash pode ser outro Shell mas suporta um Shell Unix completo e autocontido então dá para brincar com uma máquina dessas aí dá para brincar muito bem dá para trabalhar muito bem dá para usar planilhas muito sofisticadas eu tenho usado cada vez mais planilhas para fazer pesquisa na internet tenho pacientes no Brasil inteiro e aí eu mando formulários de coleta de dados faço pesquisa e lido também com análise de um volume grande de dados uma planilha ainda segura os dados que eu trabalho não chega a ser Big Data mas precisa ser parrudo para não ficar sofrendo e é isso aí dividindo com vocês as alegrias né e as dificuldades de migrar do mundo Apple para o mundo Windows e Android eu já tinha migrado uma das coisas que eu não falei que é show de bola enfiou o S9 lá ele reconhece velho você puxa as coisas vocês que usam Windows podem rir da minha cara para fazer isso no Mac é uma dor de cabeça não é nativo sabe não é sabe não é não é no Finder como é no Explorer aqui no sei lá se chama gerenciador de arquivos no Windows entendeu então para mim isso aí é muito legal além do Dex que eu já tinha também no Mac mas funciona bem melhor não sei se por causa da capacidade maior de processamento e memória desse desse computador né talvez eu consiga virtualizar umas coisas nele e é isso aí se você gostou dá um joinha se não gostou já sabe o que fazer é fica ligado porque você vai receber clica no sininho tem um negócio aí do sininho que eu nunca falo para a galera clicar esse sininho já é antigo para Dedéu mas se você curtiu mesmo faz um comentário aí embaixo fala da tua experiência né dá uma sugestão se você achar que tem um programa bacana dentre esses que eu falei que faz melhor do que o que eu escolhi para fazer Wonder Xero Filmora por exemplo talvez não seja o melhor editor de vídeo para Windows eu já paguei a licença vitalícia mas enfim eu sou o besta tester né vocês que me conhecem do tempo do iPhone hoje sabem disso vamos adiante e provavelmente semana que vem eu esteja falando de novo dessa situação só que agora vão ser vídeos curtos com mais perspectiva com mais e mais específicos valeu tchau tchau